Oi, gente! Continuando o vlog, eu tô vendo que esse vlog só tem coisa de comida, só tem gente pedindo comida, só tem eu fazendo bolo de chocolate que deu mais ou menos certo. E agora, pra continuar esse vlog que só tem comida, a gente vai fazer um hambúrguer. A gente não, né? O Gabi vai fazer um hambúrguer. Acho que eu vou lavar a louça que tem ali agora, enquanto ele vai fazer as cozinhas. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo mais ou menos como é que ele vai fazer. A gente comprou esse hambúrguerzinho de frango pronto, né, amor? Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aí. R$2,89,4 hambúrguinho. E compramos esse aqui de carne de vaca também. Tiramos cada que foi? Deve ser mais ou menos isso, preço. R$3,00 e pouco. A gente comprou saladinha, a minha salada normal que eu gosto, que vocês conhecem, essa daqui pra botar no hambúrguer, baconzitos, queijinho, tomate, outro queijo, esse pãozinho aqui de hambúrguer, ovo e quatro pãezinhos deu R$0,64. Esse aqui é o meu leite, pra mim guardar a beijo de coco. O Gabi botou agora as panelinhas. Esse aqui tô fazendo o bacon, né, amor? Apertar o bacon. Ali ele já botou um pãozinho pra tostar. Aqui é o hambúrguer de carne normal e o hambúrguer de frango. Ele já temperou bastante. Eu, pelo menos, adoro bem temperadinho. Boto manteiguinha nos pãezinhos. Vamos ver como é que isso vai ficar. Olha esses pãezinhos, que delícia. Não, o cheiro que tá nesse bacon, hein, amor? Já começa. Sério. Acho que bacon é a melhor coisa no mundo. Não, não é, não. Coitado dos porquinhos. Eu já fico com pena. Já não gosto. Tem um bacon vegano. Ah, é verdade. Pra nós tem que tá bem fritinho o bacon, porque a gente, tipo, não consegue comer, sabe? Não sei se vocês também são assim. Tem que tá muito bem fritinho. Tá parecendo um monte de minhoquinha frita. Não, não. Não dá pra falar nada pra ti, senão tu já começa a pensar que é... Agora deve ter a primeira gordura. Já não como mais nada. Ó, agora tá bem fritinho. Que delícia. A gente põe nesses coisinhas pra deixar ele bem seco. Achei muito prático esses baconzinhos. Como é que eu posso dizer que eles tão ralados? Tininha de bacon raladinho. Ralaram a bunda do porquinho, coitado. Ah, que nojo. Eu tenho pena de matar os porquinhos no Minecraft, imagina. Os pãozinhos tão no ponto. Deu uma doçada, gente. O que que deu tostada? Ah, mas fica bom. E agora os hambúrguer. Não, eu não engano o público. Mas é real, mãe. Ó, tem toda uma técnica, entendeu? Não é só botar a maionese ali, tem que esprair a maionese. Ah, tu tá louco como a patrocina de uma maionese, né? Ah, esse menino, ele come um tubo de maionese por dia. A gente já pegou os queijinhos, eu já vou guardar aqui. Este fuete. Essa é a melhor parte quando a gente prova o queijinho. Hummm. 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 Queijo patrocina nosso. É muito bom esse queijinho Flamengo. Hummm. Queijinho Grêmio. Ó, aqui ele já vai deixando tudo preparado. Tá tudo limpinho mesmo, tá, gente? Não se preocupem. Ele vai deixando os queijinhos tudo preparado. Pra já botar no hambúrguer quando estiver pronto. Porque daí já fica bem coisadinho no hambúrguer. Aí o Gabi já tá fritando o hamburguinho. Esse é de frango. Já abriu o alfacezinha pra ir montando. É uma obra de arte, gente, o que ele faz. Eu gosto que ele faça o meu porque sempre é melhor ele fazendo do que eu. Porque eu não tenho paciência pra montar tudo direitinho que nem ele. Lembra que eu tenho um no prato também. Hambúrguer na mão e no prato. Tá estranhando. A gente fritou na gordurinha do bacon. Eu não sei se eu falei isso pra vocês. Pra ficar mais delicioso ainda. Mas se vocês estão ouvindo um barulho muito chato, é desse exaustor aqui. Que ele tem que ficar ligado pra tirar o chorão da fritura. Gente, eu amo pãozinho só com manteiga. Então normalmente eu faço assim. Um hambúrguer certinho que o Gabi prepara, normal, do jeito dele, top de linha. E o outro é um hambúrguer no prato. Ou seja, todas as coisas menos o pão. E o pãozinho que era pra eu comer com esse hambúrguer, eu como só com manteiga. Que eu amo só pãozinho com manteiga. Sabe? Eu acho muito bom. Eu vou experimentar aqui com vocês o beiquinho. Pra ver se ele tá bom, que agora já tá. Olha isso. Muito bom. Esse gosto é inigualável. Olha os nossos bifinhos de frango. Tá demorando pra cozinhar, né amor? Mas como o fogo é alto, ele tá queimando muito rápido. Mas eu não me importo, porque eu gosto de coisa queimada. Então não tem problema. Já estamos vendo as coisas tomando forma. Esse é o meu no prato. O meu pãozinho com manteiga. E esse aqui que tá esperando o de hambúrguer normal. O outro hambúrguer já está ali a costos. O Gabi vai fazer ovo pra ele. Ele gosta de colocar ovo nos hambúrgueres, mas eu não necessariamente gosto. Eu acho que fica bom, mas nem sempre eu gosto. Uma das coisas que a gente sente mais falta aqui é que não tem o cheddar aí do Brasil. Sabe aquele cheddar bem processado, bem amarelo, bem com gosto de cheddar. Aqui a gente já experimentou tudo que é tipo de cheddar e não tem aquele mesmo gosto. Já experimentando queijos processados, que é o caso desse que a gente vai usar. Mas não tem o mesmo gosto. É bom o queijinho e tudo, mas é bem diferente dos queijos de cheddar que a gente tá acostumado. E aquele menino ali era completamente viciado em queijo de cheddar. Eu vou ter que dar um jeito de importar queijo de cheddar dos Estados Unidos, eu acho, pra ele comer. Uma coisa ainda que a gente não fez é ver em outros supermercados, né? Tipo, de... Assim, que vende coisas dos Estados Unidos, coisas assim. Pra ver se a gente acha queijo de cheddar. Como se dá pra sempre. Ai, que vende coisas dos Estados Unidos... Ai, que vende coisas dos Estados Unidos... Nossa Senhora! Cheio de álves! Nossa Senhora! Nossa senhora! Olha, estou dizendo que ele é expert. Ah, que era uma foto top. Não come isso de tirar foto. Como vocês podem ver, os modelos hoje que nós trouxemos para a produtora são esses hambúrgueres. Hoje não sou eu a protagonista das fotos, são os hambúrgueres. Eu vou comer. Vamos comer o de franguinho primeiro, que é o meu hambúrguer no prato. Muito bom. Eu vou provar o outro. Hum, é louco. Tá bom? Sério, gente, contratem ele para fazer hambúrguer. Bom, agora a gente vai ver um vídeo, ver o Felipe Neto, ver alguma coisa e vai terminar de comer nossos hambúrgueres deliciosos. Sério. Ficou muito bom. Então, façam em casa também, desse jeito que a gente faz, que fica show de bola. E nos contem aí, depois nos marquem lá nas fotos. Só para os hambúrgueres. Só para os hambúrgueres. A gente vai lidar assim porque faz mal. É. Ele lidar um lá na stripa daqui a pouco. fogo. Wow. Exactly. Thank you the Amelia gratuita. Face it all. levar o dado. A gente vai lidar com cá. Tchau.